Pé de bola Faz o peito na corrida Vai pro passe e o passe Real ataque do Vasco Sai o piloto de Lucas Vai ser sacado Pensei em salutar Pé de bola Pé de bola Lucas Vai pro passe e o passe O Lucas vai pro passe... 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 Pede a bola... Pede a bola... Entra no pocket... Vai se livrar... Sai do pocket... E o Fernando de 22 a 21... O Lucas vai pro passe... Se livra da vocação... O Lucas vai pro passe... O Lucas... Pega a bola o Lucas... Entra no pocket... O Lucas vai pro passe... O Lucas vai pro passe... Fala também a última jogada... O Vasco... Solta o passe... Vai o Lucas no passe... Pena descida... E o snap feito de um chocobola... Vai pro passe em profundidade... O passe é completo... Com o momento em rodar... 18 yards... O snap feito... O Josh com a bola... Pala em profundidade... Primeira descida... O Josh com a bola... Vai pro passe... O snap feito... O Josh com a bola... Vai pro passe... Passa no lado direito... Contra... Primeira descida... O Vasco da Gama Patriotas... O Josh com a bola... Vai pro passe... O passe muito... Tudo bem... O Josh com a bola... O Josh com a bola... Tem espaço... Tem tempo completo... Terceira... 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 O Vasco da Gama... O Josh com a bola... Vai pro passe... O passe é... Ponto... O Josh com a bola... O Josh com a bola... Vai pro passe... O passe é... Em profundidade... O Felix... Vai o Lucas do lado direito... Tá livre... Vem em Dec... Vai pro passe... O Vasco da Gama enfermeira... Pede agora... O Lucas... Pra doze... Precisa muito elbow... Vem a Blitz... Logicando... Vai pro passe! Pede a bola... Vai pro passe... O Lucas... O passe... Vem a bola... O Jack... Back... Le Emma tape... Vai pro passe... March... Agenta... O snap é feito, bola na mão do Lucas, ele sai do pocket, passa o alvo, o snap é feito, jogada de feita, é um passe, o lançamento, e é! Chão com a bola, recua, faz um passe alto, perfeito, hein? Bola na mão com o Chão, ele tenta fugir do pocket. Lucas Chão recua, procura um alvo, faz um passe contra a linha. Bola com o Lucas Chão, faz um treininho, segue o pocket, tenta Chão receber tudo. Bola com o Lucas Chão, ele recua, faz um passe em profundidade, e é! Pé de a bola, Lucas Chão, vai pro passe! Pé de a mão no Lucas, posicionado no próximo, vai se sacando o passe! Pé de a bola, faz o drop back, vai pro passe! Pé de a mão no Lucas, fica no pocket, vai pro passe! Pé de a bola no Cachão, aproveitando o nome do Vasco. Pau, porra aqui! Pé de a bola! Pé de a bola! Vai! Isso aí, Lucas! Vai! Isso aí, Lucas! Vai! 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 Vai!